Durante a noite, os piratas que outrora foram derrotados pelo navio de Roderick estavam à procura do mesmo. Nem sinal de navio à nossa frente. Eles já estão pra lá da linha do horizonte. E a gente aqui, mal flutuando quem dirá alcançar. Se não avistar nada até amanhecer, você vai virar isca de tubarão. Ei, chefe, não é melhor a gente desistir? Com essa brisa fajuta, o navio mal se mexe. Sem contar que a gente tá carregando a tripulação dos outros dois que afundaram. Sabe-se lá até quando essa jossa vai aguentar? Tá todo mundo irritado e é capaz de haver uma... Ah, mas isso é tudo que eu queria agora. Um ou dois amontidados pra jogar no mar e pescar um tubarão. Mato dois coelhos numa cajadada só. Obsessão é o que dá força a um pirata. Com as entranhas fervendo os de ódio, não a barriga que ronque. Neste negócio a gente não pode deixar que os outros te façam de idiota. Aquele capitãozinho pangaré de ex. Vou atrás dele até os confins do inferno. Só pra transformar aquele navio em poeira no mar. Mas, chefe... O que é? Ainda tem mais? Anda rolando um boato entre os marujos. Sobre aquele vento estranho que sobrou do nada. Ah, aquele vento. É verdade. Faz tempo que navego no mar, mas foi a primeira vez que vi algo parecido. Senti como se algo atravessasse as minhas entranhas e fosse embora. Pois é. Desde então os marujos não param de falar que veem os camaradas mortos andando pelo convés. E sombras gigantescas cruzando as ondas do mar. Só coisas de arrepiar. Ah, vocês marujos estão todos iguais. O chefe então ergueu os braços. Gritando que essas coisas de fantasmas e assombrações não existem. No mesmo instante em que elas apareceram. Mais tarde, próximo do amanhecer, um pássaro que voava próximo ao mar quase foi pego por uma criatura mística aquática, similar a um dragon. Porém, essa criatura fora impedida por outra, ainda maior, que a come. O pássaro então continuou voando, até chegar ao navio de Roderick. Ele pousa em uma janela e pode ver Pucky e Isidro desenhando características de pirata em Shirk, que no momento, estava ausente de seu corpo. O pássaro logo ataca os pilantras e Shirk acorda. Então, termina de agredi-los com magia de fogo. E Varela, que assistiu tudo, finge que estava cochilando. A real é que ela estava achando muito engraçado. Farnese e Casca logo chegam ali. Farnese acha que essa pintura no rosto tem algo a ver com o ritual e fica empolgada para aprender. Depois de se limpar, Shirk diz que tem algo importante para falar a todos. Mas é interrompida por um barulho de agitação no convés. Roderick, através do telescópio, podia ver um navio se aproximar rapidamente. Sem dúvida, é um dos navios do pirata que sobreviveu ao último ataque. Que gente insistente. Mas eu não entendo. Como conseguiram alcançar o cavalo marinho? Com o manau daquele porte. Roderick diz para seus homens se prepararem para a batalha. Shirk e os outros logo chegam ali. E a bruxa diz que tem algo para falar sobre o navio que estava se aproximando. Nesse instante, o estigma de Casca sangra levemente. Shirk então continua. Aquilo não é humano. Está dizendo que são monstros? Como os de Vitranes? Não brinca com isso. Essas coisas não podem acontecer tantas vezes assim. Na verdade, estava demorando. Para a gente, é o de sempre. Shirk concorda. Sim, o de sempre. Tudo se tornou tão habitual. Desde aquele dia. Desde o momento em que aquele vento soprou entre nós. Não somente neste navio. Mas para todas as pessoas do mundo. Entendi. O negócio é não subestimar, certo? Girar para a esquerda. Leme a bombordo. Abrir todas as escotilhas de canhão. Atirar em sequência a maior distância possível. Não deixem que se aproximem de nós. Os canhões são disparados. Porém, antes mesmo que fosse acertado, o navio inimigo começa a aparentemente afundar. Mas não foi isso. O navio havia mergulhado. Eles mergulharam para evitar a artilharia? Isso não pode estar sendo pilotado por humanos. É como se fosse um lendário. Navio fantasma. Sinto muito, mas acho que terei que contar com a ajuda de vocês nessa batalha. Opa! Até que enfim. Pode deixar comigo. E dependendo da situação, talvez precisemos dele também. Ele já estava ciente dos inimigos que se aproximavam. E recolocou seu braço mecânico. O navio se movia submerso na direção do cavalo marinho. Na intenção de afundá-lo. Leme a bombordo. Rápido. Ordena Roderick. O timoneiro age rapidamente. Pouco antes do navio fantasma emergir e investir contra o galeiro. Graças a orientação do caminhão, eles evitaram que o navio afundasse. Roderick então diz para seus homens se prepararem para o combate armado. Eles logo catam espadas e vestem armaduras. Passado alguns segundos, os inimigos não haviam feito nenhum movimento. O que deixa Roderick confuso. Não tem ninguém lá dentro? Isidro perguntou. Shirk então diz sentir um ódio maligno, como se o próprio navio fosse o demônio. É quando uma voz, soltando gargalhadas, diz que a garota esperta era o chefe pirata e sua tripulação, que haviam se convertido em monstros. Seus corpos agora pareciam feitos de alguma propriedade de algas. Fico honrado em conhecê-lo, Vossa Excelência Roderick. O melhor, o príncipe das navegações de Isis. Este é meu navio, o lesma de lama. Estes são meus homens, os piratas da Caveira Barbuda. E eu sou o capitão Caveira Barbuda. Muito prazer. E olha lá, é o palhaço do Porto de Pitones. Ah, reconhecido. É um pirata que não sabe nadar. Fala baixo, isso é segredo, hein? Eu tinha de conhecer vocês. Ei, os moleques do Porto. E aí? Ah, riegua. Tinha que ser justo vocês. Todo o meu azar começou quando vocês apareceram. Eu tinha deixado de ser pirata e estava lá, tentando levar a vida de uma forma honesta. Quando vocês surgiram do nada e roubaram minha preciosa carga. Aí não teve jeito. Me vi obrigado a voltar a ser pirata. Então mal recomeço os negócios e esse mesquinho aí já afunda dois dos meus amigos. Qual é, hein? Vocês querem destruir minha vida? Me sabotando toda hora? Toma vergonha na cara. Jogando a culpa em criança? Isso aí não é um navio pirata. É um bando de siris andando pra trás. Trabalhar é pra perdedores. O mal jamais prospera. E não foi só isso, não. No fim das contas, deixamos até de ser humano. De repente surgem várias criaturas semelhantes a tentáculos. Com várias garras em suas bordas. Dois olhos cada. E uma boca que mais parece uma vagina de dentes. Um monstro marinho, um demônio do mar, gritam os soldados. Eles são nossos novos irmãos. Sabe como é, gente? Mas gente, mas gente... As piratas e monstros se dão bem por natureza. Ambos tem curadores e presas. Um dos tentáculos agarra um dos marinheiros. E o devora. O apetite a todos, gritou o caveiro abafunda. Enquanto todos os tentáculos avançavam nos homens. Poderic diz para seus homens manterem a compostura. Mas não adiantava. Todos estavam em pânico. Enquanto isso, ele subia as escadas. Indo rumo ao convés. Estrala o pescoço. O capitão pirata dava gargalhadas. Enquanto gritava. Isso, devorem todos. Somos um navio fantasma. Precisamos nos alimentar. Quem não come não tem energia. Mas ele logo se cala quando vários daqueles tentáculos são cortados em um selo. Concordo. A gente precisa de energia para se mover. Principalmente quem estava de cama com o... Aliás, estou com uma fome. Então, isso aqui é de comer? Isidro fala que Guts até demorou para aparecer. Os tentáculos o atacavam. Então, ele estica a Dragon Slayer para trás e investe contra as criaturas. O ataque destruiu três dos monstros de uma só vez. A espada acabou indo parar na borda do navio e quase rasgou um dos homens de Roderick também. Oh, foi mal aí. O converse é mais apertado do que eu imaginava. Se bobear, eu é que vou acabar afundando o navio. E aí? Quem não quiser morrer, abaixa ele. Guts começa a correr e dilacerar as criaturas rapidamente. Os homens ficavam perplexos. Guts parecia até um bufão. Nem parece que ele acabou de sair da cama. Esse capitão de vocês é demais. Lógico, né? Não é de servir essas coisas no jantar, hein? Isso, o dever de um cavalo já está gastando energia acumulada. É, era para a gente servir dele, não é o contrário. Mas tudo bem. O banquete só está começando. Essa foi só uma entrada. Porque o prato principal ainda está por vir. Então emerge uma nova criatura ainda mal do mal. Dessa vez com doze olhos que formavam um círculo e uma boca que parecia um cão. As criaturas que estavam enfrentando até agora nada mais eram que tentáculos de seu corpo. Que peninha de vocês. O que estavam se matando para enfrentar até agora eram só os bigodinhos desse aqui. Estão vendo? Agora ele está furioso por terem cortado seus bigodes. Guts não se abate. Baixa o punho do braço mecânico e dispara um tiro de canhão a queima-roupa na boca da criatura. O disparo atravessa o monstro. Guts aproveita o impulso do tiro e finaliza com um poderoso corte. A cabeça do monstro é batida ao meio e cai no mar. Beleza. Parece que a maresia não me ferruxou. Até que o rapaz volta a pé, hein? O capitão está se acostumando a levar para. Mas aça negra. O cara ainda não terminou. Tarde demais. Todos aqui são profissionais de combate, esqueceu? Os canhões do cavalo marinho já estavam armados. Roderick levanta a mão e dá a ordem de ataque. Os canhões são disparados. Físico estava maravilhado, dizendo que batalhas em alto mar são incríveis. Conforme seu navio era bombardeado, o caveira barbuda se desesperava. Acabaram com o meu navio que já estava acabado. Seus covardes ficam dando morra em ponta de faca. E sejam amaldiçoados. Achei que você já fosse amaldiçoar um em pessoa. O navio fantasma então começa a se mover. Seus idiotas, olhem só. Deixaram nosso colega furioso. Agora suas vidas estão por um três. Não é isso, capitão. É o réu do sol. Pera aí. Como que droga? É, pois é. Já que é assim, vamos deixar nosso combate final para outra hora. Destinado como um tubarão? Mas com um cérebro de truta. Ainda nos veremos. O navio então, para evitar ser atingido pela luz do sol, submerge novamente. Que sujeito mais cara de pau. Todos começam a comemorar a vitória e elogiar a força de Guts. Isidro vai até ele no estilo Tarzan, dizendo que quando o assunto são monstros, eles já são profissionais. Serpico até que concordou. Roderick agradece por Guts tê-los salvado mais uma vez. Esquece. Fica pela carona. Só não entendo como eles viraram o navio fantasma. Da última vez eram piratas comuns, não? Então, da noite para o dia, até um monstro marinho eles arranjaram. É. O mar anda muito estranho desde aquele sopro de vento. O imediato logo vai até Roderick, trazendo más notícias. A batalha danificou algumas partes do casco do navio. Agora há várias infiltrações de água. Se não for consertado direito, será um problema. Aquele lesma do mar aprontou mesmo, hein? Imediato. Se não me engano, há uma ilha por aqui perto, não? Sim, correto. Uma pequena ilha só de um porto. Vamos ancorar para inspeções e reparos. Na tal ilha, uma garota via o navio ancorado e um barco indo até o porto. Finalmente terra firme. Além do grupo, Roderick trouxe quatro de seus homens no bote, enquanto os demais ficaram no navio. Shirk diz que tem algo de estranho nesta ilha e pergunta se Guts também não está sentindo. Sei lá, desde aquele vento estranho, isso aqui não está funcionando direito. Responde, se referindo a seu estigma, que não parava de sangrar. É como se a ferida abrisse e não fechasse mais. Acho que já acostumei. Não estou sentindo mais nada. Talvez só quando apareciam daqueles bem de perto. Farnese pergunta se isso significa que há alguma coisa errada nesta ilha. Shirk não tem certeza. Não sei ao certo, mas há um ódio muito sinistro envolvendo este lugar. Acho melhor não desembarcarmos. Lamento, mas o conserto do navio vai demorar. Partiremos só amanhã de manhã. Se não é outro jeito, vamos ficar todos juntos e tentar não se afastar um do outro. Tarde demais. Isidro e Puck já estavam se mandando, a fim de explorar o local. Shirk os diz para voltar, hein? Mas não adianta. Um garoto, uma ilha e aventura fazem a combinação perfeita. Ninguém vai conseguir me deter. Mas fica frio aí, qualquer coisa eu mando um alô mental. Os dois aventureiros logo chegam ao pico mais alto da ilha. Uau, é. Daqui dá pra avistar a ilha toda. Que lugarzinho mais fajuto. Num peido eu dou a volta em tudo isso aqui. Veja, Expedicionário Drop. Isidro olha para onde o Puck apontava e percebe algo que parece uma caverna. Curioso, ele escala a colina para baixo e quando chegam lá, ficam em choque. Era uma fenda misteriosa que dava acesso a uma caverna gigantesca. Antes que os dois idiotas explorassem o local, aquela garota que os viu chegar aparece e os diz para nem pensarem em fazer isso. Essa caverna é perigosa. É melhor não chegar perto. Contato com os nativos. Hã? Quem é você? Ela começa a saltar entre as pedras para chegar até os dois. Isso é uma fada? Caramba! Ela diz. Puck a corrige, dizendo ser um elfo. Ele está surpreso que um habitante de uma ilha remota possa vê-lo. Ei, Tropi. Tá olhando o quê? Nunca vi um desses nesta ilha. Que gracinha. A garota comenta. Então, vocês são daquele navio, né? Vieram de fora. É por isso que não sabiam. Esqueçam isso. Entrar nessa caverna é proibido para todo mundo que mora na ilha. Por quê? Tem algum monstro aí dentro, por acaso? Isidro pergunta. É uma lenda que as pessoas contam. Que aqui é a morada do Deus do Mar. A garota responde. Enquanto isso, Guts e os outros caminhavam pelas ruas vazias do vilarejo. Que fedor de peixe. É uma vila de pescadores. Pensei em arranjar suprimentos para o navio. Mas o local parece estar às moscas. E o capitão pode se afastar do navio num momento crítico como este? Tranquilamente. Tenho total confiança no imediato. E eu, como oficial em comando, representante do reino de Is, considero tarefa mais importante escutar nossas damas, que devem estar cansadas de viajar no mar. Seria bom começar arranjando uma boa refeição. Roderick nota uma pessoa observando pela janela e a pergunta onde pode encontrar uma taberna. A pessoa não responde e fecha a janela. O mesmo acontece em uma outra casa. Estava vazio demais. Guts pergunta o que Shirk acha disso. Ela ainda não tem certeza, mas segue sentindo um ódio muito nebuloso, cobrindo toda a vila. Casca corre em uma direção, onde havia um aglomerado de peixes colocados como se fossem oferenda, pra uma estátua parecida com um polvo. Enquanto isso, em frente à caverna, Isidro estava curioso sobre essa história do Deus do Mar. A garota diz que, apesar de ser um deus, ele é realmente abominável. Ele gosta de afundar navios e devorar gente. Mas isso só faz Isidro ficar ainda mais curioso. Nada seria capaz de impedir esse pequeno explorador de viver sua aventura. A não ser uma vida. E ao atingi-lo, o faz perder o equilíbrio, cair de testa numa rocha e até deixou a adaga de Salamandra cair. A queda abriu um pequeno ferimento na testa de Isidro. A garota então o chama para ir até sua casa. Lá ele poderá se secar. Isidro a segue e, sem perceber, deixou a adaga pra trás. De volta à vila, o grupo avaliava aquela estátua estranha. Que sinistro. Mas ao mesmo tempo é interessante. Sérpico comenta. Então Shirk explica. Esta é a estátua de um deus da antiguidade. De um tempo muito remoto. Aos passos que os ensinamentos da religião de vocês foram se propagando pelo mundo, esses deuses foram sendo esquecidos. São deuses antigos, enterrados nas profundezas do mundo etéreo. Hoje em dia, estas antigas tradições só podem ser vistas em ilhas como esta, isoladas do mundo. Shirk decide dar uma volta pela ilha, enquanto os outros continuam a procurar por um lugar para ficarem. Roderick diz pra ela pelo menos levar um de seus guardas, mas ela recusa. Fiquem tranquilos. Pra mim, esse lugar é muito mais seguro que a cidade grande. Tem certeza? As duas crianças do grupo andando sozinhas por aí? Eu fico mais preocupado de estarmos sem os dois numa possível emergência. Emergência? Como assim? O que é que mais vai acontecer? Enquanto isso, numa casa isolada da vila, Isidro se aquecia na fogueira. Ele nota que as lenhas são diferentes. A garota diz que são turfas, pois essa ilha não tem árvores suficientes para fazer lenha. Ela se aproxima do garoto, que fica sem jeito, pois no momento ela usava apenas uma toalha no corpo. Mas após passar uma pomada na ferida de Isidro e cobrir com alga, ela termina de se vestir. Isidro e Pucky se apresentam. Ela faz o mesmo. Seu nome é Isma. Ela pergunta se ele já precisa ir, mas o garoto diz que só vai partir no dia seguinte. Então, animada, Isma pede pra que ele lhe conte suas histórias de viagens, tudo o que acontece lá fora. Tá, isso eu posso. Isma comemora e corre para pegar um banquinho, e depois acha melhor preparar algo para comer antes. Que garota mais agitada. Vocês têm tudo a ver. Na vila, o grupo finalmente havia encontrado uma taberna. Magnífico estava contente com a possibilidade de finalmente comer algo decente, mas fica um tanto enjoado com os peixes empalhados na parede. Ele julga a decoração sombria e de mau gosto, além de feder. Já Roderick achou interessante, pois o faz se sentir como se estivesse no fundo do mar. Guts, desconfiado, olha para trás, para uma mesa com dois clientes. Embora estivesse escuro, era perceptível que seus corpos estavam estranhos. assim como os dos piratas estavam. Guts, sinto muito, mas vem se servir aqui. Eu preciso pegar uma coisa lá nos fundos. Diz o cozinheiro, através da janela que dividia a cozinha da taberna. Roderick levantava para buscar a comida, mas Guts o toca no ombro e diz que ele mesmo vai. Chegando lá, ele olha através da janela. O cozinheiro com um mandado estranho, indo a outro cômodo. Seguindo aquele ódio sinistro, Shirk chegou até a entrada daquela caverna que antes, Isidro, Pug e Isma estavam. A bruxa pretendia entrar, mas antes que o fizesse, Ivarella percebe no chão a adaga de Isidro. Shirk deduz que o garoto entrou na caverna. Ela estava para fazer o mesmo, mas, do mar, logo surgem alguns daqueles tentados que enfrentaram o mar. A diferença é que esses são minúsculos. Será que essas coisas comeram aquele idiota? Pergunta a elfa. Shirk tenta se conectar com a mente de Isidro e acaba vendo o decote que o garoto olhava fixamente. Ela fica com cara de bunda. Nesse momento de desatenção, ela foi agarrada na perna por um dos tentados. Enquanto isso, Isma estava animada, pedindo mais informações sobre as histórias. E eu procurei uma brecha no meio daquela chuva de flechas. Desviei de todos os golpes de machado que não paravam de vir de todos os lados, sabe? E tio, acertei no puxo do inimigo assim com tudo. Papo de pescador. E tem mais. Sem hesitar, eu firo e dou mais um golpe do outro lado do inimigo com minha adaga mágica. Mandando esse líder dos trolls gigante para o inferno. Isidro começa a procurar sua adaga para mostrar para a garota, mas percebe que perdeu. Ele tenta convencer Isma de que ele não estava mentindo, até que Shirk aparece na janela ao lado. É isso que você está procurando? A garota estava toda encharcada, com algas e outras coisas do mar no corpo. Essa coisa é preciosa, viu? É melhor tomar cuidado. Ela fala, apontando a adaga na garganta de Isidro. O que foi? O que aconteceu? Tá mais mal-humorada do que nunca. É culpa dele. Seja o que for, foi ele. Shirk solta um escovo e uma linha de catarro se conecta de seu nariz à cara de Isidro. Isma logo chama a bruxa e a elfa para entrarem e se aquecerem. É quando o Shirk percebe uma aura diferente emanando o corpo da garota. Depois de Shirk se secar, ela e a elfa se apresentam. Isma traz mais alguns bolinhos e pergunta sobre as histórias. Antes disso, me conte um pouco sobre essa ilha e você. A bruxa pede. Tá, eu até conto. Mas não tem nada interessante. Eu sou só uma pescadora. E esta ilha é essa pobreza que vocês estão vendo. Isma responde. Mas Shirk insiste. Então ela começa. Bom, a ilha é essa coisa isolada do continente e de qualquer outra rota marítima. Como não tem comida nem água suficiente para abastecer navios grandes, os únicos que vêm parar aqui, vindos de fora, são como o seu, quase naufragando. Em toda a ilha só tem uma vila. E os habitantes de lá são todos rudes com estranhos. Gente miserável. São apenas um bando de irritantes. É por isso que você vive sozinha? Acertou. Viver junto daquela gente com olhar de peixe morto? Mas nem pensar. Bom, se bem que tem outro motivo. Eu também fui banida da vila. Isidro pergunta o motivo. A garota então revela. É que eles têm medo. Porque eu sou uma sereia. Sereia? Ela logo diz que é brincadeira. Ela só estava querendo fazer parte desse mundo cheio de fadas e bruxas. Mas ela ter sido banida da vila, isso sim é verdade. E também tem a ver com uma história de sereias. Dizem que seu pai, que já morreu, era casado com uma sereia. Mostrando suas pernas, Isma diz que infelizmente é gente. Ela nada tão bem quanto uma sereia, mas suas pernas continuam iguais mesmo ficando o dia todo na água. Antes mesmo de eu me dar conta, minha mãe já tinha ido embora. E meu pai nunca me contou nada sobre ela. Mas deu pra perceber algumas coisas pelos moleques que viam implicar comigo. E pelas fofocas das mulheres da vila. Então, há quatro anos, quando o barco do meu pai virou numa tempestade e ficou à beira da morte, ele resolveu me contar que minha mãe viria me buscar um dia. Ele disse que o enfeite desta porta é um amuleto de sereia que ela mesmo fez. Todos os cascos de tartarugas e conchas em volta desta casa também. Parece que são truques para afastar os maus agouros daqui. O problema é que eu nunca vi uma sereia na vida. Nem sei se meu pai falou a verdade, sabe? Como se não bastasse todos os problemas do dia a dia que eu tenho. Na verdade, eu até tinha esquecido desse papo. Quando de repente vocês apareceram na minha frente, com elfos nas costas. Então por que não existiriam sereias também? Shirk diz não entender. Pois sereias são espíritos do mar. É uma raça amigável com humanos. Os pescadores costumam considerá-la sinal de boa sorte. Então por que Isma foi banida? A garota revela que é por causa de uma velha lenda que existe nesse lugar. A lenda do Deus do Mar. Dizem que há muito, muito tempo, um terrível deus vivia apavorando os mares ao redor. Atacando navios, devorando pessoas. Acabando com os peixes. A ponto de transformar toda a redondeza em um mar morto. Incomodadas com isso, as sereias resolveram enfrentar o Deus do Mar. Depois de incontáveis anos de luta e a vida de muitas sereias sacrificadas. Elas finalmente conseguiram aprisioná-lo nesta ilha. A batalha terminou e elas foram embora. E os peixes enfim puderam voltar para estes mares. Porém, este Deus era mais poderoso do que se imaginava. Ele estica seus longos braços e pernas lá daquela caverna. Para atacar os pecadores desta ilha e os navios que passam por perto. Com medo de provocar a ira dele, a gentinha desta ilha resolveu voltar a raiva deles contra as sereias. Mesmo sabendo que elas só fizeram o bem. Coisa de pessoas mesquinhas, sabe? Mas ultimamente eu tenho achado as coisas nesta ilha muito estranhas. O pessoal da vila não está saindo para pescar. Todo mundo sumiu do porto e anda trancado dentro de suas casas. Quando passei por lá, vi que eles ficavam olhando pela fresta da porta. Com um olhar que não parecia de gente. Tava mais para olho de peixe morto, sabe? Sem contar os barulhos de coisas rastejando que vem lá da caverna. Não só na ilha, no mar também. Sinto presenças estranhas. E vozes vindas de sei lá onde. Aí por fim, vocês apareceram. Desde o dia que aquele vento estranho soprou, parece que o mundo ficou coberto de mistérios. Anoitece. Era noite de lua cheia. Roderick havia terminado o jantar e estava se retirando com seus homens. Vou dar uma olhada no navio. Amanhã de manhã virei buscá-los. Boa noite. Ao abrir a porta da taberna, Roderick se depara com uma cena estranha. Os moradores da vila estavam ali, em frente ao estabelecimento. Estáticos. Encarando o grupo com aqueles olhos de peixe morto. São nossas boas-vindas a vocês, visitantes. Pois hoje a lua cheia é uma noite especial. Hoje festejamos a ressurreição do senhor desta ilha, o grande deus do mar. Guts atira um virote no olho do cozinheiro e cai pra trás. O cozinheiro se transformou em uma das criaturas tentáculos de garras. Rapidamente, Guts saca a dragostura e bate o bicho ao morro. É igual àqueles do mar. Que dizer que... Todos eles... Isso mesmo. Isso que é uma recepção calorosa. Todos os moradores que estavam do lado de fora passam pela mesma metamorfose. Shirk sente a presença dos monstros e diz que precisam voltar pra vila rápido. Isma se oferece para acompanhá-los, pois é perigoso andar por essa ilha no escuro. Além do mais, ela conhece um atalho. Guts seguia enfrentando os bichos. Guts se junta a ele e lança uma rajada de fogo. O ataque estraçalha completamente em quatro deus. A espada dos silfos estava mais poderosa do que nunca, graças à lua cheia. Farnese, usando a cobra de espinhos, e poder, usando sua espada, se juntam à mata-feira. Quem queria? Fogos disfarçados de gente. Depois dessa, até perdi o apetite. Quantos desses será que existem? Pelo visto, todos os humanos da vila já eram. Sim. E pela quantidade de bigodes que já apareceram, significa que... Antes que Guts terminasse de falar, o que ele previa acontecia, dois daqueles maiores apareciam. Um deles avancei em vez. O espalaxim salva e procura o bicho. Ao seu lado, Cérpico era atacado pelo servo. O ataque dos silfos não funcionou, pois esses maiores são muito grossos. Cérpico desviou, e o monstro agora estava para acertar Guts. E se vira rapidamente, coloca sua espada na frente de seu corpo, apoiando-o no braço de ferro e no chão. O monstro seguia vindo com tudo, e acaba se partindo ao meio da espada. E aí, você tá bem? Tô. O problema... É que pelo jeito a gente veio parar no níveis. Mas três dos grandes surgiram, sem falar nos seus bigodinhos. Guts se perguntava se conseguiria dar conta, sem usar o poder da armadura. Nesse meio tempo, Shirk, Isidro, Isma e os elfos seguiam pelo tal atalho. De repente, Isma para de andar, pois acabava de se deparar com uma cena bizarra. Ela aponta pra lá. Um navio. Estava escalando o penhaço. Enquanto isso, Guts seguia lutando. Que saco. Não gosto de disparar isso aqui tantas vezes por dia. Vou mandar a conta da pólvora e munição pra você, viu, capitão? Pode levar o barril inteiro, amigo. Mas a coisa tá feia, hein? Eu arranco, arranco. Mas não param de brotar outros. Se pelo menos chegássemos ao cavalo marinho, eu ordenaria o ataque com os canhões. Mas desse jeito, nem conseguiremos sair da vila. Magnífico sugere que Guts use a força que usou no porto de Vitranias. Mas Farnese se opõe. Ele não pode. Aquela força, não. Ele não deve usá-la de jeito nenhum. Ainda mais na ausência da Mestra. Se usá-la, o Guts pode de novo. Então como vamos sair dessa situação? De repente, todos olham para a mesma direção. O navio fantasma havia chegado. Não é possível. Um navio se movendo em terra? Haja paciência, é absurdo demais. Assustei vocês? Isso aqui é o navio fantasma. O absurdo tem tudo a ver com a gente. Sou como um tubarão. Uma vez que sinto o cheiro de sangue, persego minha presa até o fim do mundo. E não me se fala daqui do alto. Seu servo, caveira marruda, ao seu dispor. De novo? É admirável para um pirata. Foi admirável nisso. Muito interessante a engenharia do navio deles. Ficou honrado pelos elogios? A obsessão é regra para sobreviver neste mundo dos piratas. Se bem que mataram a gente, né? Vocês são muito idiotas. Irão curar justo no nosso esconderijo. Todos os habitantes dessa ilha são nossos aliados. Literalmente pernas e braços do deus do mar. Mas não foram os tentáculos que se disfarçaram de gente. Ao contrário, as pessoas devoradas é que viraram tentáculos. E é o que vai acontecer com vocês daqui a pouco. Vocês vão ser devorados pelo navio fantasma. E virão irmãos do mar assim como nós. Depois que olhos e membros saem do navio, Alderic conclui que tem um monstro lá dentro. Como se usasse o navio de casca. Surpreso? Pois é. O que você andou despedaçando até agora eram só os bigodinhos dele. Nossa amiga aqui tem hábitos doutoros, sabe? Sim, forra na toca quando o sol raia. Por isso não deu tempo de a gente terminar o banquete naquela hora. Mas agora é diferente. O sol acabou de se pôr. Ainda por cima, a lua cheia de hoje é especial. Afinal é o dia da ressurreição do deus do mar. Até o pescador mais triste vai querer entrar nessa festa. Não é mesmo meus irmãos? Muitas outras criaturas lesmas, iguais a de dentro do navio, surgem ali. Guts, sem saída, estava para ceder à mista. Shirk sente as correntes rompendo e diz mentalmente para Guts ao menos a esperar chegar. Mas era tarde. O elmo da mista já havia se deixado. Com os limites de seu corpo por todos, ele avança e dilacera vários dos centáculos e salta sob a prova do navio. Guts pega o avanço, avança e fura o monstro de dentro do navio com casco e chute entre os dois outros. O Boca de Cu tenta pegá-lo por trás, mas ele desvia e contra... O Shirk e os outros estavam próximos e já podiam ver a batalha. Um bando de lesmas gigantes e um navio ambulante atacando a vila, dizia Isma, é em choque. E com esse vídeo, iniciamos o arco da fantasia. Obrigado por ter assistido e perdão pela demora. Batalhas marítimas já são difíceis de se sonorizar. Agora batalha marítima, com o monstro e o Guts no meio ali, mais difíceis ainda. Então, por obsequio, elogiei o editor nos comentários. O bichinho fica alegre e ele lê tudo. E claro, se puder e quiser, mande um Pix para comprar a merenda dele. Com qualquer valor, você vai estar me ajudando a pagar ele e com isso, manter esse nível de produção com pique de cinema. Chave tá na tela, como vocês já sabem. Agora vamos para os nomes. Esses foram os que mandaram um valor desde o último vídeo. Renan Malone Brito Cunha, Fred Dias Duval, Gustavo de Oliveira da Silva, Eric da Silva de Lemos Jr., Daniel Costa Talevy, Bruno Vinícius Torres dos Santos, Vinícius Martilho Gregório, Davi Wallace Satiu Sales, Matheus Franca da Costa, Arthur Antônio Santos Lima, Caio César C., Barone Furlane, Israel Rodrigues Andrade, Richard Mariano Tavares da Silva, Caio Lima Ferreira, Gabriel Vinícius de Oliveira Jonas, Eduardo Alexandre da Silva Moreno, Pedro Zevalte, Joab Souza dos Santos, João Pedro Araújo, Célio Nestor da Silva, Jonas Rodrigues de Oliveira, Wesley Henrique Barbosa, Maria Luísa Macedo Silva, Geisael Josias Duarte, Breno de Lucena Bezerra, Luan Aurélio Gonçalves da Silva, Diego Afonso da Silva, Marcos Vinícius Sena Leite, William da Silva Ponciano, Lucas de Almeida Martins da Silva, Patrick Augusto de Souza e Silva, Lucas Pinheiro Silva Lima, Rafaela Santos do Nascimento, Pedro Henrique Pantoja Marques, Davi de Serqueira Esmeraldo, Eustáquio Francisco Souza, Pedro de Souza Dantas, Alexis Souza Eusébio, Tiago Henrique Sírio Teixeira, Patrick Pereira dos Santos, Daniel Costa Talevi, Patrick Delavia, Patrick Augusto de Souza e Silva, Lucas de Almeida Martins da Silva, Lucas Vinícius Lima de Freitas, Rodrigo Caio! Só teve um Pereira dessa vez? O que aconteceu?